Programa VIP, oferecimento, óticas de NIS Prime, única como você, Avenida Isaac Povas 1246, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080, é pra agora, planos Unimed para empresas com carência zero, acerte a fórmula do amor, Bambu Brasil, namorados mais presentes, Alphavira e Bipê, Avenida Miguel Sutil, em frente ao Parque Mãe Bonifácia, a sua festa merece o melhor, e, sinta sensações exclusivas no Florais do Vale, um empreendimento com a qualidade. Cinco. Comunidades de nove municípios plantarão 1 milhão e 400 mil mudas de árvores ao longo dos rios Cuiabá, Paraguai e São Lourenço. E ainda receberão gratuitamente toda a assistência técnica e aulas de educação ambiental. Este é um projeto do Instituto Ação Verde, em parceria com a AG Copa e o Governo do Estado. O projeto Copa Verde teve seu pontapé inicial com o plantio de 500 mudas. As autoridades que estiveram presentes no evento, lá em Santo Antônio, colocaram a mão na massa. A primeira muda foi plantada pelo governador Silval Barbosa. Arruma a sua mala em tudo que é teu. Quem é, quem é, quem mais é que sou eu. Com muita alegria vejo hoje o Instituto Ação Verde dando os frutos de uma ideia que nasceu alguns anos atrás, de uma conversa principalmente do então secretário Clóvis Vettorato, secretário do governo Blairo Maggi, e o setor produtivo fundou o Instituto Ação Verde. Hoje é mais um exemplo de que as parcerias, em prol das boas iniciativas, podem produzir bons resultados para a sociedade. Vamos recuperar o Rio Cuiabá. É um projeto que já iniciou há dois anos e vamos também fazer esse mesmo projeto de recuperação das matas ciliares em todos os principais rios do Estado de Mato Grosso. Vamos dar um exemplo de que é possível ser um grande produtor de alimentos, crescer economicamente, mas com respeito ao meio ambiente. Isso é o desejo de todos nós que vivemos em Mato Grosso. Me orgulho de estar aqui hoje vendo essa iniciativa prosperar e tenho certeza que ela vai muito mais longe ainda. Essa ação é a primeira de uma série que a G-Copa vai promover daqui até o evento Copa do Mundo em 2014. Nós começamos preocupados em preservar as barrancas do Rio Cuiabá. Vocês constataram que realmente está desbarrancando em muito. Então, com o prantio dessas árvores às margens do rio, nós vamos evitar que o desastre aconteça. E, paralelamente a essa campanha, nós também vamos cuidar do Rio Cuiabá, com um grande trabalho de sustentabilidade, porque não adianta nós fazermos uma campanha nacional e internacional para trazermos turistas para cá, para conhecer o grande potencial que nós temos, que é o Pantanal, e verificarmos no Pantanal, garrafas pets, fogão, sofá e toda a sujeira que é jogada dentro do Rio Cuiabá de forma criminosa. Então, nós temos que preservar o nosso meio ambiente e essa vai ser também uma tarefa da G-Copa. A ideia é neutralizar a emissão de carbono, de gases, que a construção do estádio e da Arena Pantanal vai causar. Então, nós vamos plantar 1 milhão e 400 mil mudas em 829 quilômetros do Rio Cuiabá, mais no Rio São Lourenço e no Rio Paraguai, que são os formadores do Pantanal. Com isso, nós vamos estar certificando a G-Copa e o estado de Mato Grosso em três produtos e serviços ambientais. Um é a neutralização do carbono, o segundo é a pegada hídrica, quer dizer, 1 bilhão e 400 mil litros de água que vai ser gasto lá. Também vão estar sendo recuperados por essas árvores que estão sendo plantadas. E o outro é a biodiversidade, nós vamos criar um banco de germoplasma que vai buscar as sementes dessas árvores, dessas mudas e vai ser replantado. São 62 espécies de árvores que têm as características da beirada dos rios Cuiabá, São Lourenço e Paraguai. Além disso, nós estamos pagando aos ribeirinhos para cuidar das árvores. É a demonstração de como nós temos que fazer, não só com o ribeirinho, mas como nós temos que fazer para preservar a floresta amazônica. Mato Grosso, Cuiabá, mais uma vez, o governo do estado está de parabéns, sai na frente. É a vanguarda do movimento ecológico. Realmente, esse evento aqui com o governo do estado, junto com a JECOPA, tem uma importância significativa. Porque nós vamos, com esse investimento que a JECOPA vai fazer junto ao instituto, nós vamos poder ampliar a plantar árvore na beira do Rio Cuiabá e proteger essas margens que estão hoje com um problema muito sério de esbaracamento. Isso vai ter uma importância significativa aqui para Cuiabá e Baixada Cuiabá. O deputado Sérgio Ricardo, que é o primeiro secretário da Assembleia, já foi presidente, inclusive, é o maior defensor do Rio Cuiabá. No dia 5, foi o dia internacional do meio ambiente, ele fez o evento lá, a Assembleia assinou o evento, né? Abraça o Rio Cuiabá e o evento começou com você, né? Exatamente. O maior defensor do Rio Cuiabá, hoje aqui, plantou a sua árvore já, né, Sérgio? Perfeitamente. Na realidade, Eduardo, nós há muito tempo já que nós temos esse trabalho de replantar as margens do Rio Cuiabá. Essa aqui é mais uma ação, mas há mais de 5 anos que a gente tem plantado nas áreas desmatadas, né? Mas a gente precisa de muito mais, precisa de investimento em saneamento básico, nós temos que fazer rede coletora de esgoto em todos os bairros, estações de tratamento, porque há necessidade de muito investimento na área para a gente salvar o Rio Cuiabá, porque aqui cai lixo sólido, cai esgoto de Cuiabá e Varzagrande das 13 cidades que são banhadas pelo Rio Cuiabá, mas o importante de a gente trazer a população e a sociedade está vindo formar esse exército que defende o meio ambiente, que defende o nosso Rio Cuiabá, o nosso Pantanal, a floresta amazônica. A nossa luta está dando certo. O Silval já deu a notícia aqui que assumirá as obras do PAC, vai tratar o esgoto de Cuiabá e Varzagrande, que acho que mais de 50% cai em natura aqui no Rio Cuiabá, e a maior poluição do Rio Cuiabá é o esgoto. Eduardo, 80%, se a gente somar Varzagrande e Cuiabá, 80% do esgoto cai em natura no Rio Cuiabá. Esse PAC que o governador anuncia é aquele PAC que nós conseguimos ainda lá atrás, no governo Blairo, nós tivemos várias reuniões com Lula, várias reuniões com a ministra Dilma Rousseff na época, e nós criamos o PAC Pantanal. O PAC ficou empacado, mas agora há a decisão do governo do estado de assumir esse mesmo PAC Pantanal. E aí tem muito investimento em saneamento básico, e a gente vai acompanhar, e vamos trabalhar para que além desses recursos, muitos outros sejam destinados ao Rio Cuiabá, ao saneamento básico nosso que estamos aqui na região formadora do Pantanal. Você faz uma ação que é de jogar peixes nos rios, você tem noção de quantos peixes você já colocou nos rios de Mato Grosso? Nós já soltamos 20 milhões de filhotes, e a gente não solta o alevino com aquele peixinho pequenininho, porque aquele não sobrevive, a gente já solta o filhote, o peixe grande, já numa fase grande, então ele sobrevive. Nós sentimos que hoje nós temos mais peixe no Rio Cuiabá, porque nós já soltamos 20 milhões de peixes, então também é um processo de conscientização que também está dando certo. Olha, seu Manuel, hoje aqui é o anfitrião. Nós estamos no sítio Jatobá, que é de propriedade da família dele já há mais de 100 anos, né, seu Manuel? O senhor está com quantos anos? 80? 83. 83 anos morando aqui em Santo Antônio? Nasci aqui. Nasceu aqui? Como é que o senhor vê hoje essa ação do governo do estado, da GECOPA, do Instituto Ação Verde, para cuidar das margens dos rios, cuidar desse assoreamento? Olha, pela administração deles, atividade deles, como a pessoa tem atividade, eles querem ajudar para a caição do barranco, né? Que está caindo. É, mas com esse serviço que eles vão fazer, a gente espera uma força desde hoje para conservar. O senhor, quer dizer, nessa propriedade do senhor aqui, o senhor é responsável por cuidar de todas essas mudas que estão sendo plantadas? Eles vão trazer companheiros também, né? E o senhor ainda vai receber para fazer esse trabalho? Vai, se quiserem me agradecer. Vão agradecer. É. Com certeza. É, se o senhor quiser me agradecer, é bom, né? Não acha que é bom? É ótimo? É ótimo. Com certeza. Todos os ribeirinhos que cuidarem das margens dos rios serão remunerados pelo projeto. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Deus ajuda a nós. Ajuda. Ajuda. O Instituto, ele se ateve a todos os detalhes, né? Existe uma preocupação muito grande, uma preocupação técnica, né? Foi feito um levantamento florístico dos 828 quilômetros de extensão do rio Cuiabá. Nós diagnosticamos 62 espécies de árvores nativas que se adaptam à realidade do rio Cuiabá. Tem um período todo de imundação, enfim. Então, são poucas espécies. Diversidade baixa. E são essas rios que estão sendo plantadas ou replantadas aqui na área do seu Emanuel. Aqui são 42 espécies, inicialmente, que foram inseridas. Entre pioneiras, secundárias, clímax. Então, toda a parte técnica do processo foi acompanhada com todo cuidado. Existe aí um... Nós implantamos banco de germoplasma ativo. Há um controle da variabilidade genética das mudas, né? Para não ocorrer nenhum problema com relação a se plantar mudas com parentesco, enfim. Então, existe essa preocupação. O projeto Verde Rio, ele se tornou hoje um projeto de carbono. É isso que dá direito ao senhor Manuel poder vender o crédito desse carbono que ele vai ter aqui à GECOPA. Ou seja, para cada sete mudas que o senhor Manuel plantar aqui, ele vai ter direito a uma tonelada de crédito de carbono. Então, desses 3 milhões e meio que a GECOPA está investindo no projeto, na recuperação do rio Cuiabá Paraguai e São Lourenço, praticamente 30% ele vai retornar às comunidades ribeirinhas em forma de pagamentos por serviços ambientais. Ah, sem dúvida, ela é uma ação importantíssima. No ponto de vista da conscientização e no ponto de vista prático, de você poder recuperar as margens de rio. Nós temos uma lei que é a Dote Uma Nascente, que é uma lei extremamente importante, que nós vamos trabalhar ela junto com o deputado Sérgio Ricardo, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, junto com o Ministério Público, que eu acho que nós podemos recuperar as margens de 150 nascentes que estão destruídas nesse estado. E as margens de rio. Nós temos o maior programa de conservação de água do mundo, que são as APP. Só que, infelizmente, elas não são fiscalizadas, elas ficam sendo desmatadas e provocam muitos estragos. É um trabalho prático, né? Uma união de esforços. A gente vê envolvido aí a Prefeitura, o Governo do Estado, a GECOPA, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, entidades de classe. Então, é uma prova realmente de que está todo mundo no mesmo objetivo, que é recuperar essas margens dos rios, principalmente aqui do rio Cuiabá, com toda a sua história, com toda a sua cultura. Pelo que ele representa para Cuiabá, para Mato Grosso, tem uma satisfação muito grande. E o governador Silval tem deixado claro que a meta é continuar investindo muito nessa área de recuperação, de áreas degradadas. Até porque, com essa recuperação, além dessa questão do rio, há milhões de hectares aí que podem ser recuperados para dobrar a produção que o Estado tem hoje, sem precisar derrubar nem o pé de árvore. Quer dizer, então, eu acho que o caminho é esse mesmo. Estão todos de parabéns. E um detalhe muito legal que a gente viu aqui são as crianças, né? Elas plantando as árvores, elas se envolvendo. E é o nosso futuro, e realmente a gente vendo elas participando disso é motivo de satisfação. Éder, hoje aqui o governador plantou a primeira das 1 milhão e 400 mil árvores que serão plantadas às margens dos rios de Mato Grosso. É uma ação efetivamente prática essa, né? Prática e conceitual, imprimindo na sociedade o conceito da sustentabilidade ambiental, com ações concretas. Nós estamos fazendo replantio com cerca de 62 espécies de árvores nativas que foram exploradas ao longo do tempo às margens do rio Cuiabá, não só do rio Cuiabá, como do rio Paraguai, do rio São Lourenço, e fazendo um replantio efetivo de tudo isso. Remunerando os ribeirinhos que moram nessa região, para que eles preservem e cuidem, como se fosse uma criança, desde o nascimento até a fase adulta. Um outro projeto que está em andamento é a adoção de uma árvore. Para isso, nós estamos mobilizando, inclusive, internacionalmente, algumas investidores, enfim, para que adote uma árvore no Estado, fruto de ocupação, de replantio, ou de floresta pública, ou em área privada. Portanto, a Copa do Mundo tem esse selo verde aqui em Cuiabá, com o tratamento da prainha, inclusive, do esgotamento sanitário, que está no nosso projeto, para que não caia mais o esgoto in natura no rio Cuiabá. Com o sistema de batimetria para a exploração dos flancos e areia do rio de maneira correta, garantindo ao rio a sua perenidade, sem assoreamento das suas margens. Portanto, a Copa tem essa preocupação, juntamente com o governo do Estado, com a sustentabilidade ambiental. Cuiabá, como cidade verde, vai poder realmente oferecer aos turistas estrangeiros que virão para Mato Grosso, uma Copa realmente verde. Uma Copa com a chancela, com o selo verde, ambientalmente correta, zerando a emissão de poluentes, inclusive. Quem é VIP, passa por aqui. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri